O golpista de mil faces e a mulher estavam vivendo em um hotel em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Para os moradores da cidade, Tiago Henrique Borges Jacobi de Souza e Daiane Cristina Martins da Silva se passavam por funcionários da Receita Federal e tentavam vender veículos com documentos falsos de leilões. Tiago também alegou ser o novo diretor da Sinetran, de Ribeirão Preto. O casal era procurado desde fevereiro. O nome deles estava, inclusive, na lista vermelha da Interpol. De acordo com as investigações, para aplicar os golpes, utilizavam da boa lábia e também do nome de pessoas importantes, do alto escalão de órgãos públicos e também da política. Fizeram vítimas em Goiás, São Paulo e Minas Gerais, onde colecionavam diversas passagens criminais, segundo a polícia. Ainda no hotel, Tiago Daiane e Adelson Jacob Ramos, que é parente do casal, tentaram enganar os agentes da Polícia Civil. Em abril, a Polícia Civil de Goiás prendeu em Caldas Novas um idoso de 72 anos que teria ligação com o esquema criminoso do casal, que teriam enganado idosos com a falsa promessa de agilizar o processo de aposentadoria. Na época, R$ 263 mil foram bloqueados pela Justiça.